Bem-vindo ao canal Coisas do Meyer, eu sou o Paulo Meyer e olha só o que eu tenho para mostrar para você hoje Olha só esse banco aqui, olha que maravilha ficou esse banco aqui Esse aqui é um banco que eu fiz todo em madeira Ele é um modelo parecido com outro banco que eu já fiz aqui, só que eu ainda não mostrei para vocês Em breve eu vou mostrar, é um banco que eu fiz com a Valdênia do canal Tudo de Parques Então em breve eu mostro para vocês esse banco Então olha só, olha a beleza que ficou aqui, vou mostrar para vocês como é que era essa madeira antes Olha aqui, como é que ficou o banco depois de construído e olha como é que era a madeira desse banco Então olha só o que era o estado dessa madeira Essa madeira aqui era uma escada que eu tinha aqui no pátio, ficou na chuva durante muitos e muitos anos Deixa eu ver como é que está a madeira por dentro, por dentro ela está inteirinha Isso aqui é eucalipto, não é nenhuma madeira especial, não é nada de muito sofisticado É eucalipto, ficou aqui na rua um tempão aqui, era a minha escada que eu usei para montar o telhado Então pessoal, é isso aí, olha só que bonitão que ele ficou Agora eu vou mostrar para vocês de perto a construção desse banco Então aqui as peças do banquinho, tá? Aqui eu cortei cinco peças porque esse aqui está podre, então esse aqui vai ficar de fora Então são quatro peças que vão formar o assento do banco Mais quatro peças aqui que vão ser as pernas do banco Quatro peças das pernas Então aqui eu tenho um cortezinho de seis graus aqui Esse ângulo aqui é de seis graus Seis graus a partir daqui, se for contar aqui dá noventa e seis graus Aqui é a parte que vai ficar aqui embaixo do banco Esse aqui vai ficar embaixo E esse aqui vai ser, esse aqui vão ser as travessas de baixo do banco Como eu só tinha duas peças dessa daqui Eu vou fazer assim, colocar duas e uma assim no meio Vai ficar um pouco complicado explicar aqui, mas quando ficar pronto vocês vão entender Agora o que eu vou fazer, vou passar aqui na tupia Passar a tupia com essa fresa para arredondar os cantos aqui Então vou arredondar os cantos desse aqui para ficar bonitinho Vou arredondar dos pés também Esse aqui e esse aqui eu acho que não vou arredondar Vamos ver como é que vai ficar As quinas quebradas aqui Ficou bem legal, dá um aspecto totalmente diferente a peça Vamos seguir em frente para os outros Essa parte aqui tem esses buracos aqui Porque isso aqui era uma escada Então esse aqui vai ficar escondido para dentro Vai ficar para fora esse lado aqui Então para eu fazer isso vai ficar assim Ficou bem legal Tchau, tchau. 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 Tchau.